Salve galera do Classpunet, teremos mais um vídeo aqui para o canal de Lifehater, galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal, hoje eu vou trazer uma dica incrível aqui para vocês, beleza, de como evoluir, deixar a sua arma, roupa aí bem mais forte, ok? Então você está chegando no canal através deste vídeo, na descrição deste vídeo vai ter aí a playlist completa com todos os vídeos aqui desta gameplay do zero, ok? Então é muito importante você estar acompanhando todos os vídeos aí para você não perder nenhum conteúdo e evoluir bem rápido no jogo, você está precisando de campo também, a galera está tudo aqui, vocês estão vendo? A gente vai andar aqui, tem a G, grande salve, aqui também a galera, a Izzy, ali está a Diane, só a galera nova aqui na camp aqui, beleza? Tem uma galera em linha e é o seguinte, como que a gente vai estar produzindo ali? Primeiro deixa eu mostrar aqui a arma, ok? A gente vai precisar vir nesta loja aqui, beleza? Mano, na Hope 101 eu não sei se vai ter essa máquina aqui, beleza? A gente vai precisar aí de uma camp para poder estar produzindo. Vamos clicar aqui, esses três primeiros são de armas, para a gente poder estar evoluindo a arma de fogo. Vou mostrar aqui os materiais que são necessários, beleza? A gente precisa, ó, muito simples aqui, só clicar, já tem vídeo no canal anteriores pegando esses itens aqui, aqui é os mapas, Eu sempre vou em Aziria Hills, beleza? Tem gameplay a gente lá, a gente consegue bastante dessa pedra aqui. Esse outro aqui também a gente consegue lá em Fall Forest. Mano, ultimamente ele está meio tenso lá para farmar em Fall Forest, beleza? Vai em Sumer, hein? Tá? Muito melhor. E esse daqui na Aziria Hills também eu acho muito fácil estar conseguindo lá, porque é só quebrar árvore, ok? Aqui é quebrando árvore, aqui é quebrando pedra. Não tem segredo, farma bastante, bastante, que é um sucesso. Dá para a gente estar pegando a broca também, a broca, vou mostrar lá para vocês também depois. Dá para a gente pegar esse aqui com a broca, ok? Agora esses outros aqui, esses outros parafusos, esse daqui a gente vai clicar e mostra como é que faz, tá? Mesma coisa lá do outro, muito fácil, quebrando árvore, quebrando pedra, beleza? O osso também a gente vai fazendo a eliminação de zumbis, animais e tudo mais, beleza? E aqui é o tendão. O tendão a gente vai fazer a mesma coisa ali também, fazendo a eliminação de animais. Aqui tem os mapas, tá? A gente clica ali, ó, é infectado também a gente consegue. Soldados. Aziria Hills a gente consegue, mano, Aziria Hills praticamente consegue esses itens tudo aí, tá? Beleza? E esse daqui é comprando aqui com a menininha da Campo, certo? Eu já tenho algumas aqui, eu vou mostrar. Eu tá faltando, eu fiz só dois, tá faltando eu fazer mais uma. A gente compra aqui com ela. Outra dica aqui que eu sempre, é... Sempre, todo dia, que ela libera dois, é que eu já comprei, beleza? Pode ver que já tá vendido ali. Dá para a gente comprar dois desses por dia. Então sempre compre isso daqui, beleza? Mesmo se você não tiver ainda os incrementos aí da arma, Compra para você estar juntando, para quando você tiver você já ter um monte, que é o meu caso. E aqui a gente compra aí a cola, beleza? Então essa parte aqui a gente já mostrou para vocês. E aqui, ó, deixa eu mostrar o que eu fiz. Vamos clicar na arma primeiro. E na arma aqui pode ver que eu ainda tenho que fazer esses outros dois, tá? Eu só tenho um. É, vou juntar o... Eu vou farmar um pouquinho ali para mostrar para vocês, beleza? A gente vai clicar aqui agora. Primeiro eu vou desativar, beleza? Pode ver que não tem nenhum. Agora eu vou ativar aqui, pera aí. Aqui, ó, vou colocar em instalar. E depois de instalar, você clica nessa segunda opção aqui. E vai cair nesta lista aqui. Pode ver que já tem os panos ali, mas por enquanto eu vou evoluir só a arma, tá? Eu ainda não tenho os outros, então não vou deixar isso aqui no level máximo. Pera aí, vou colocar aqui, ó, pode ver. Level 3. E a arma, ela, mano, ela vai ficar muito mais poderosa, cara. Você não tem noção de como isso aqui vai ajudar. É muito importante mesmo. Você está utilizando isso aqui. Eu vou colocar até o level 5. E vou... Eu vou deixar o restante para eu poder estar evoluindo as outras peças também. Eu vou ter que dar uma farmada lá no... Nas Iria Rios. Eu estava fazendo isso, tá, galera? É muito importante você estar... Olha lá. Já concluímos, deixamos no level 5. Então a arma, ela vai ficar muito mais poderosa aí para você poder estar... Mano, faz os 3. Faz os 3. Deixa eu ver os itens que estão faltando ali para mim poder estar produzindo. E tem uma outra aqui, ó. Deixa eu clicar nessa menininha aqui de novo, da Julie. Está vendo essa terceira opção? Se a Camp, ela já estiver no período... Ó, já caiu aqui, ó. No período elétrico necessário. Dá para a gente entregar materiais para ela. E ela vai produzir isso aqui para a gente, beleza? Eu já mostro também lá para vocês. Agora deixa eu vir aqui na parte do pano. E galera, você está gostando aí da gameplay... Ó, a Coringa e o... E quem que está aí? A Dayane, eu acho. Sei lá. Aqui é o pano, beleza? Sempre compre também, beleza? Aqui. Pode ver que eu já comprei com ela. Todo dia compra esse daqui. E é necessário também, ó... Já mostrar isso aqui. Essa corda a gente compra com ela aqui. Com pontuação do clã, tá? Da Camp. A gente faz patrulha, as missões e vai ganhando ali, tá? Então vamos clicar aqui agora. Essa é outra máquina que vai produzir os panos. Os panos eu já... Acabei de fabricar os três, beleza? Obter materiais. É a mesma coisa. Espera aí, deixa eu clicar. Praticamente a mesma coisa lá, ó. Está vendo? Essa corda aqui a gente compra ali com a menininha. Esse daqui, ó... A gente vai produzir lá na bancada. Vou mostrar pra vocês o que precisa. E aqui a gente consegue lá ir a Zira Hills pegando os matinhos, né? Está ali os mapas ali que estão disponíveis. Mas o mapa é que eu sempre vou lá. Zira Hills que é fácil de pegar. Beleza? E aqui a gente grafita. Vou mostrar pra vocês o... O plástico. Eu vou gravar um vídeo todinho mostrando... Acompanha aí, beleza? Como que faz a broca e tudo mais. Mas eu já vou dar uma adiantada aqui. Vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo também. E aqui a mesma coisa, tá? O potássio, o que é que você vai precisar? Você vai precisar ir no mal. Está vendo? Aqui no mal de novo. Está vendo em plantas? Aí tem aqui a Loidril. É esse daqui que você vai comprar. Vai colocar na sua base. E vai precisar da escavadeira. Vou mostrar lá pra vocês também, beleza? Mas eu vou gravar, não se preocupe não. Que eu vou gravar um vídeo só explicando isso aí, beleza? Ó, aqui também dá... Até foi bom abrir aqui. Dá pra você comprar também mais aqui no mal. Beleza? Membros que... Tem outras áreas também que dá pra comprar. Pode ver aqui. A gente também consegue. No... Daily Offer. Ó, não veio mais. Ó, tem aqui sim, ó. 20%. Está vendo? Já está mais barato que lá. Depois eu vou comprar isso aqui. É porque eu estou com pouco ouro. Eu estava farmando ali pra poder fazer essa sopa. Opa, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a evolução da roupa, beleza? Pode ver que eu já estou com os três ali. Mano, isso ajuda demais. Isso ajuda demais. Vamos ver como é que está mais ou menos minha vida. Eu estou com 405. Vou ver alguma coisa aqui. Beleza, vamos ver se vai subir bastante. Deixa eu clicar aqui agora. Galera, se você está gostando da gameplay, já deixa o seu likezão pra fortalecer, beleza? Mesmo esquema aqui, ó. Pode ver que ele está equipado os três. Agora vamos clicar aqui. Eu vou evoluir. Como já tem os três, eu já vou evoluir. Vamos ver. Beleza. É firme. Vou colocar até no level 4. Aí, eu acho que já foi. Certo? Agora vamos evoluir esse daqui. Três. Galera, um grande salve aí também para o Jonas, que é um membro Dark Core aí do canal. E o WG Golfinho, mano. Parceirão aí, mano. Dark parceiro. Muito obrigado aí pelo seu apoio, tá? Já evoluiu. Já evoluiu. Vou evoluir tudo isso aqui. Pronto. Level 4. Agora eu vou evoluir esse aqui até o level 5. Vou colocar esse aqui agora. Esse aqui aumenta três níveis. Muito bom. Mano, quase tudo do level 5, beleza? Olha lá. 585. Ficou. Muito bom. Oh, galera, aqui, ó. Grande salve para o JR30. Aqui tem o LeCast. Grande salve. Beleza? Agora deixa eu ir lá na base lá, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como é que faz os itens lá, tá? Chegamos aqui. Agora... Opa. Agora você tá... Adoro. A broca, ó. A gente vai precisar disso daqui. É porque a pedra que eu tenho aqui, eu acho que não é a broca, tá vendo? Tá aqui. A gente vai precisar dessa escavadeira. Vou mostrar ali como craftar. Aí você pega os itens aqui, ó. Só que aqui eu tô com... Ó, aqui mesmo a gente nem precisa estar indo lá, beleza? A gente pode... Que é os itens aqui mesmo, ó. Muito bom. Aí aqui, em vez... É que tá a broca aqui de Iron Mori. Você pode estar colocando a... Aloidril lá. Pra dropar o potássio, beleza? Aí, ó. Pode ver. Ele vai funcionar de novo. Depois a gente vem... Beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a outra bancada. Ó, a gente produz ela aqui. A escavadeira. Muito simples mesmo. E agora vamos nessa outra aqui. Aqui, essa segunda opção. Ó, eu fiz essa roupa aqui, mano. Fiz essa roupa. Vamos lá de novo. Segunda opção. Aqui, ó. A gente consegue os itens. Tá vendo? É só produz... Esse aqui que tá pedindo lá pra gente tratar fazendo, né? Os itens ali necessários. Produzir esse daqui também. Aqui o plástico. Onde a gente consegue o plástico. Aqui só tá faltando mesmo esse daqui, ó. Que a gente precisa lá craftar. É... Esses potássios aqui eu tenho. Mais uma vez, lembrando. Eu vou mostrar... Vou gravar um vídeo completo ali. Mostrando quantos potássios vêm. A broca. Mas eu já expliquei também. É... Como é que faz aí, beleza? Só colocar a broca ali. E não tem segredo. Deixa eu voltar aqui. É... Os outros itens aqui são bem mais fáceis. Então é isso, tá, galera? Deixa eu mostrar aqui. Os outros itens aqui são bem mais fáceis, ó. Pede... Ah, não. É só o troco. Beleza? É aqui que a gente produz os outros itens lá que tá pedindo. Mostrou o material também. Preciso. E eu vou mostrar também um vídeo como evoluir a... 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 A menor. Aí vai... Eu vou mostrar certinho onde buscar cada item. Vou lá buscar e mostrar pra vocês, beleza? Então se curtiu aí a gameplay, mano. Já deixa esse seu likezão aí pra fortalecer. Se inscreva no canal também pra não perder nenhuma novidade. Compartilha pra um amigo aí. Pra ele conhecer o canal, beleza? Então é isso. Um grande abraço e fui! Tchau!